Meu nome é Eva Luana, eu tenho 21 anos. Eu fui vítima de violência doméstica. Desde os meus 12 anos, o meu padrasto me abusava sexualmente. Além disso, ele agredia minha mãe, ele maltratava a minha família inteira. Se você foi abusada, se você foi agredida ou passou por algum tipo de situação como essa, assista esse vídeo até o final. E se você não viveu isso, desperta, porque você pode passar por uma situação onde você vai ser o resgate, onde você vai ser o anjo. Ouça até o final e preste bem atenção no que podemos fazer pelas nossas meninas. As pessoas são boas, ainda existem pessoas boas e elas vão te ajudar. A justiça está aí para ser feita e a DEAN existe para salvar garotas que vivem numa situação como você. Então, denuncie, tenha coragem. Eu fui ajudada, não somente por mulheres, mas por homens. Esses homens, eles me ajudaram a fazer essa denúncia. E o mais importante de tudo, depois dessa denúncia, eu ganhei amigos e familiares que nem eram minha família. Mas eles me ajudaram e agora eu sou livre. E nada pode comprar a minha liberdade. É uma dádiva. Agora eu tenho amigos, eu posso ser quem eu realmente sou. Mas eu precisei pedir ajuda. Você tem valor. Você é uma princesa ou um príncipe, porque eu sei que meninos também passam por essa situação. Então, peça ajuda. Quando você pede ajuda, uma mão segura a outra mão. E nós podemos, sim, ser mais fortes juntas e juntos, porque somente pedindo ajuda que a gente recebe o resgate. Eu sou a Eva Luana, eu não sou vítima de violência doméstica. Eu fui. E o meu bicho papão, ele foi preso pela justiça. E eu sou protegida, não somente por ela, mas por pessoas. Porque o amor, ele salva vidas. Eu sou a Eva Luana. Legenda Adriana Zanotto